Salve galerinha do canal, tamo de volta, vídeo como prometido, vídeo novo toda semana e por falar em novo eu trouxe aqui um quadro novo, já deixa o like que eu tenho certeza que vocês vão gostar, sabe o Amigo? Pois é, o Amigo é aquele site onde a galera aparece de tudo quanto é jeito, e a galera do mundo inteiro, eu resolvi entrar nesse site e trocar uma ideia aleatória com a galera, entendeu? Então eu vou chamar esse quadro de papo aleatório, é a única coisa que não é aleatória o like que você vai deixar aqui agora, aqui embaixo, já me segui no Instagram que está aparecendo bem aqui, e vambora pro Amigo trocar ideia com a galera, se esse vídeo bater 200 likes, eu vou fazer a parte 2, tá combinado? Agora eu vou fazer mesmo, tô cheio de quadro aí que eu falo que vou fazer a parte 2 e não trago, pô, aí tá foda, mas enfim, vou trazer a parte 2 de papo aleatório, vambora então, solta a vinheta, moleque! Gente, quem não conhece o Amigo, eu vou deixar na descrição como que você vai entrar neste site, e se você for menor, eu não recomendo, legal? Acho que até porque nem pode, vambora, deixa o like aí, vamos aguardar enquanto aparece alguém aqui no Amigo pra gente trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia aleatória aqui com a galera, vambora! E aí, beleza, moleque? Opa, qual é, moleque? Tá tranquilo? Tá tranquilo, mano, ó, não pense que eu tô fazendo porcaria aqui, mas eu tô procurando só, meu irmão, pessoas pra me conversar, por quê? Porque eu moro em Portugal, são 4 da manhã, e os meus amigos agora estão dormindo, porque eles são normais, e eu não. Pô, veio cheio de explicaçãozinha, tá ligado? Tá ligado? Eu nem tava pensando nela, mas agora já tô, entendeu? O que que você tava fazendo agora aí? Mano, é que, assim, eu moro em Portugal, faz mais de 2 anos, aí os meus amigos, agora eu já tô de férias, né, por causa da escola, mas os meus amigos estão dormindo nessa hora, ou eles estão jogando Fortnite, não posso fazer, tipo, não vou jogar Fortnite, porque eu não tenho que ver sejam 4. Tô ligado. Daí, eu vim aqui pra conversar e conhecer pessoas, não pra ficar rolando, vendo a rola dos outros, viu? Ah, tô ligado, nada de bagulho de ver rola não, né, tá tranquilo então, né? Não, 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 some, caralho. Tá, e sim, botei fé, já manda logo, como é que é a pose de homem, então, já manda logo aí, como é que é? Tô na cama agora, mano, 4 da manhã, já não tá dormindo. Não, não tem problema, tá com o solzão aí, que solzão que é esse aí? Lanterna. Olha, moleque, é blogueiro, rapaz, mas tá tranquilo, pose de homem, pose de macho, pose de homem, vai, vai. Pô, tô ligado, aí já manda um salvo, manda um salvo, manda um salvo. Pô, maneiro. Que time é esse aí atrás aí, que te meteu, que te meteu? Mano, é o Benfica, não sei se tu conhece, é de Lisboa. Tô ligado demais, eu moro em Lisboa, pô. Tu mora em Lisboa? É, sim, mano. É mentira, pô, é mentira. Tá suave? De boa. Pô, dá o conteúdo aí, tu tá no maior bad, o que que tá pegando? Desabafa aí, vai, fala aí. Nada não, mano, é que eu tava conversando com um cara ali, com uma pessoa anterior a você e tipo... Eu peguei pensamentos, lembranças muito antigas e botei pra fora, entendeu? É mesmo? Mas aí, mas o que que rolou? Fala aí, mais ou menos. Não precisa repetir tudo, né, lógico. Mas o que que rolou, mais ou menos? São histórias rápidas. Não é coisa que demorou anos. Primeiro, envolve três nomes. E tipo, não é nada de cunho sexual, nem nada. Ficou meio triste. É, é só lembranças que tipo, momentos que aconteceu que eu poderia me aproveitar mais, viver mais aquele momento. E por motivo idiota, eu não quis. Então você tá preparado pras próximas emoções? Tô. Seguinte. Você está no arquivo confidencial. Prepare-se o próximo! Verdade, verdade, verdade. Sério? Pô, é sério, pô. Tô falando sério. Tamo ao vivo aqui, tem toda uma produção. Tamo ao vivo agora, diretamente aqui no programa da Sônia Abrão. Já manda um alô pra ela aí. Olha, Sônia Abrão, ela está te ouvindo. Fala, Sônia Abrão, tudo bem? Eu só tenho uma pergunta, Sônia Abrão. Vamos lá, ela tá te ouvindo, pode falar. Quem é você? Sabe quem é a Sônia Abrão? Não. Porra, corta essa porra, corta essa porra, na moral, corta, corta. Porra, agora, aí, agora deu. Agora deu certo, maluco. É porque eu não sabia entrar nessa parada, tá ligado? Quero chupar sua piroca. Quero chupar sua piroca. Mas que parada, cara, porra, é essa? Porra, tem uma mina falando bagulho. É uma... Pera aí, vou perguntar, pera aí. É homem ou mulher? Tu é homem ou mulher? Sim, tu? Eu sou garota. Garota normal ou garota trans? Ih, rapaz, não tá me respondendo não direito, tá ligado? Como é que é? Eu não sei mexer nesse bagulho aqui. Pô, tá com o cigarrinho ali. Que tá fumando o quê aí? Ih, rapaz. Ó, deu tchau. Assim que entrar ao vivo alguém, eu te chamo ao vivo. Opa, ele chegou. Porra, boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Qual é o seu nome? Melhor. Porra, tu tá ao vivo aqui no programa da Sônia Abrão. Tudo bem? Tô de boa. Porra, tudo tranquilo. Qual que é a sua idade aí? 16. Pô, Sônia Abrão, temos um, exatamente o que a gente procurava, 16 anos, aqui no aplicativo do Omegle. Aplicativo do Omegle, o site do Omegle, melhor dizendo, o que é que uma pessoa, um adolescente de 16 anos procura aqui no Omegle, quase 1 da manhã? Nessa quarentena, a gente não tem muito o que fazer. A gente fica procurando pessoas pra conversar mesmo, jogar um jogo, coisa do tipo. Sim, você parece um moleque inteligente, desculpa te chamar de moleque, parece uma pessoa inteligente assim, mas, por exemplo, se você tivesse que fazer uma viagem internacional, pra qual país você iria assim rápido? Ah, eu iria com certeza pra Rússia, porque eu acho muito legal as coisas que tem lá. O que tem de legal na Rússia? Eu acho a cidade de Moscou muito linda, tipo, eu tenho muita vontade de conhecer. Moscou, Moscou na Rússia é que é inteligente, pode falar, pode falar. Sim, vou perguntar pra ele. Sim, quantas pessoas você levaria pra Rússia? Ah, eu acho que só uma só, pra não virar muita intriga, né, entre as pessoas. Tá, e quem você levaria agora, se você pudesse ir pra Rússia semana que vem? Ah, eu levaria, acho que meu primo, que é tipo a pessoa que eu tenho mais próximo, assim, meu primo. Tá, então vou fazer pra você três perguntas, se você acertar, você vai ganhar uma passagem, uma não, né, duas passagens de ida, duas passagens de volta pra Rússia, assim que passar essa pandemia. Topa? Topo. Vamos lá. Qual o maior inimigo, o maior inimigo do Jaspion? Tempo? Ah, eu não sei nem quem é Jaspion. Ué, não sabe nem quem é Jaspion, é foda. Tá tranquilo, vou te dar mais. São três perguntas, você acertar uma já é o suficiente. Vamos lá. Na novela Mulheres de Areia, quem era a pessoa que fazia esculturas de areia na praia? Tempo. Porra, o moleque fugiu, tá ligado? Moleque fugiu logo, fugiu logo. Porra, vamos tentar. Porra, aí, agora acho que vai dar certo, ó. Apareceu ali, duas figurinhas da hora, ó, maneiro. E aí, gente, tudo bem? Tudo legal por aí? Tudo bem? De onde que você é? Do Rio de Janeiro. Pô, do Rio. Sou do Rio, tá ligado? Caraca, teu sotaque é foda, eu queria ter, pô. Pô, tu é de onde? Sou da Bahia. Pô, da Bahia, mó maneiro, maneiro. Bahia é maneiro. Aí, seguinte, sou fotógrafo de redes sociais, tá ligado? Ai, que fofinho. Vambora fazer uma fotona aí de vocês, vamos? Será que vai fazer pose? Pô, já faz uma pose da hora, faz uma pose da hora, faz uma pose da hora. Vamos lá. Pô, a internet aí tá meio foda, hein? Tá maneiro, vamos lá, vamos lá. O quê? Vocês são irmãos ou o quê? Namorados? O que que é? Melhores amigos. Melhores amigos, tá maneiro então. Vamos lá. Maneiro, maneiro. Agora, tu pega o óculos dele, tu coloca o óculos. Coloca o óculos dele, vai. Isso aí, bota o óculos. Eu sou a menina. Tá maneiro, agora tu... Isso aí, você mesmo. Dá um beijo no rosto dela assim, no rosto. No rosto, hein, moleque. No rosto, vai. Isso, segura, segura. Tá maneiro. Segura que tá maneiro. Aê, maneiro. Vamos mais uma, vamos mais uma. Vamos mais uma. Ai, amor, como é que você tá dentro? Pô, a voz, calma aí. Que parada é essa? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vai ter que se gravar pra nós. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, eu fico quase que parada. Aí, vamos lá. Agora tu... Aí, agora ela atrás de você, te abraçando assim, ó. Ela te abraçando, mãe. Isso, tá maneiro, tá maneiro. Vamos lá. Boa! Que massa, muito bom. Querem fazer mais um? Faz um coraçãozinho assim, ó, agora. Faz um coraçãozinho, vai. Coraçãozinho. Vamos lá. Não, uma, a mão sua e a... Ué, quem é essa aí atrás? Aí não, aí não, aí não dá, aí não dá, aí não dá. É duas pessoas, é duas pessoas. É duas pessoas.